Olá excelentes, tudo bem? Você acha difícil chegar na marca de um milhão? Você já fez este cálculo? Quanto tempo você gastará ou gastaria ou gastou para atingir a marca de um milhão de reais? Nesta aula eu vou te explicar o que você precisa fazer antes para chegar nessa marca e uma planilha gratuita para você fazer os seus cálculos de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua estratégia. Legal? Então tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, eu sou professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. Quanto tempo para ter um milhão? Igual esse da foto, do lado de cá, né? Igual esta foto que você está vendo aí, ó. Bom, eu cheguei, né? Eu já conquistei aí o meu um milhão nos dois sentidos, né? Esse milhão aí e o outro um milhão. E agora, o que você precisa fazer? Quanto tempo gasta? Para alguns vão ser mais tempo, para outros menos tempo, mas antes eu preciso te mostrar o que você vai precisar saber. Independente de quanto dinheiro você tem hoje, é possível sim você atingir esta marca ainda nesta vida. Então vamos lá, né? Primeira coisa para chegar neste montante que talvez não precisa nem ser um milhão, pode ser 500 mil, 300 mil. A matemática, a estratégia, a metodologia didática, ela é a mesma, tá? Coloquei aqui um milhão porque eu tirei essa foto bonitinha aí no milhão e fica legal, né? Essa marca para todo mundo aqui. Então vamos lá. Primeiro, você vai ter que saber quando de aporte inicial que você tem. O que é aporte inicial, prof? É o dinheiro que você tem para investir hoje, combinado? Bom, mais importante do que ter um aporte inicial é você fazer aportes mensais, tá? Ou seja, aqueles que você fará todos os meses. Seguido disso, você precisa encontrar uma taxa de juros. E não adianta você querer a melhor taxa de juros porque essa taxa de juros, ela está atrelada à sua carteira de investimentos, à sua alocação de ativos entre renda fixa, renda variável e não será um único ativo que vai ajudar você ter sucesso na sua marca, seja um milhão, mais ou menos. Você precisa de uma carteira que esteja distribuída entre renda fixa e renda variável para, então, você calcular o tempo. Vou te entregar uma planilha que você vai poder calcular o tempo, a taxa de juros, os aportes mensais, o aporte inicial e tal. O link já está gratuito para você na descrição desse vídeo que eu vou usá-la nesta aula. Mas, antes disso, você precisa saber algumas coisas que são importantes e este foi o passo a passo que eu fiz há alguns anos para poder atingir esta marca. Então vamos lá. O primeiro passo é você fazer um bom diagnóstico financeiro. Neste diagnóstico, você precisa saber quais são as suas despesas fixas no ano. Nada de fazer isso só para um mês, não. O seu fluxo de caixa precisa ser feito pensando em ano. Para de pensar pequeno, pensando em mês, dois meses, três meses, não. Pensa no ano. Neste ano, você também precisa saber quais são as suas principais despesas variáveis, porque você pode atacar essas despesas. Daqui um pouquinho eu vou te mostrar como. E quais são os seus gastos supérfluos? Quais são os gastos que você tem, que você percebeu e percebe dentro do seu orçamento financeiro que eles são gastos supérfluos? Para que você tem que fazer isso? Porque dentro de um planejamento daquela pessoa que quer atingir um milhão, todas elas fizeram isso e, primeiro, aprenderam a cortar algumas despesas, principalmente os gastos supérfluos. Aprenderam também a otimizar, a comprar mais por menos e também reduzir. Então, talvez, hoje, o que você precisa é reduzir alguns gastos, algumas despesas fixas, variáveis, ajustar a um novo padrão de vida que permita sobrar dinheiro para você investir e atingir a marca que você quer. Mais do que um milhão, um milhão menos, não importa. Este procedimento, essa é didática, ela vai servir para qualquer um de vocês. Legal? O que todo milionário fez antes, ou praticamente todos, antes de chegar a esta quantia? Primeiro, aprendeu a viver abaixo dos ganhos. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, se você ganha 10, você vai ter que viver com 9, com 8, com 7, para que você chegue a essa marca. Porque se você viver acima do padrão, você vai viver uma pessoa endividada, tá? Essas pessoas aprenderam a estudar. Então, por isso, eu quero parabenizar você que chegou até aqui, neste momento do vídeo, porque você está estudando. Você também pode buscar outras fontes de conhecimento. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que está balançando aí, porque dessa maneira você não perde nem uma aula para estudar, para você ter excelência no bolso e chegar nessa marca que eu quero comemorar muito com você. Legal? Depois de estudar, você vai ter que aprender a comprar ativos. Seja tesouro direto, CDB, LC e LCA, ações, debêntures, fundos imobiliários, BDRs, ações no exterior, criptomoedas, tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Então, esse é um dos hábitos que as pessoas vão desenvolvendo e vão fazendo. E vai precisar de duas coisinhas por final aqui, que é muito importante. Você ter disciplina e você ter paciência, porque a curva dos juros compostos, nos primeiros anos, ela não é muito daquelas animadoras, uau, eu estou ganhando muito, os juros compostos estão trabalhando para mim. Não é bem assim, porque depois de alguns anos é que tem o break the point, o ponto de equilíbrio entre os seus aportes e os juros, e os juros começam a render mais do que os aportes. Quando a pessoa entende isso, ou consegue ver isso antecipado, você realmente está criando hábitos para ser um milionário. E dentre esses hábitos, esses costumes dos milionários é leitura, que está relacionado a estudar, network, bons relacionamentos, oratória persuasiva, aprender a vender uma ideia, um produto, um serviço, criatividade, né? Eu costumo dizer que o seu dinheiro é reflexo da sua criatividade. Quanto mais criativo, mais dinheiro você consegue colocar no seu bolso, e você precisa verdadeiramente ser um investidor. Então, esses são os hábitos que os milionários fazem. Você está preparado, excelente, para criar esses hábitos, caso você ainda não tenha? Se você já tem esses hábitos de estudar, leitura, network, viver abaixo dos seus ganhos, comenta aqui abaixo que você vai ajudar, entusiasmar, motivar outros excelentes a irem nesta mesma jornada de excelência no bolso que você está. Então, vamos lá. Quanto tempo para ter o famoso um milhão? Apenas aqui, neste caso, como investimentos, existem outras maneiras de você chegar até lá. E se a sua meta é de atingir um milhão, o aporte inicial, você vai baixar essa planilha, que está gratuita para você, na descrição desse vídeo. Talvez você tenha um aporte muito maior do que 5 mil. Talvez você só tenha 50 reais. Talvez seu aporte seja zero. Então, você vai colocar na sua planilha, combinado? O valor desejado, então você deseja chegar à meta que eu coloquei lá em cima, que é a meta de um milhão. Bom, a taxa mensal estimada. Então, eu trouxe aqui, pensando no longo prazo, 0,7. Temos que pensar aqui na atualização de cada um dos aportes a cada 12 meses, para que mantenham o poder de compra lá no futuro. Então, isso aqui é um ponto importante, excelente. Se você ver alguém aqui nos comentários falando assim, Professor, você esqueceu de falar que um milhão lá na frente não é a mesma coisa que um milhão agora. Vai ter várias pessoas que talvez vão pular esse momento da aula aqui e vão escrever isso nos comentários. Então, você vai lá e me ajuda, comenta assim, olha, o professor disse que a cada 12 meses você vai pegar o seu aporte mensal e vai adicionar a ele, no mínimo, o valor da inflação, nesse caso, poderia ser o IPCA, para poder acompanhar o poder de compra. Combinado? É um jeito mais fácil de você manter o poder de compra ao longo do tempo, pensando para o futuro. Aporte inicial. Vamos imaginar que você faça isso com R$600,00 todos os meses. Prof, eu não tenho R$600,00. O que eu faço? Bom, coloca R$400,00, R$300,00. Prof, eu tenho mais do que R$600,00. Parabéns! Então, você vai ver que o seu tempo vai encurtar. Nessa simulação que eu fiz para você, seriam necessários 30 anos. 30 anos para atingir essa meta. Bom, eu tenho uma ótima notícia para você. Se você começar hoje ou não começar, e se você viver, daqui a 30 anos esse tempo vai chegar. Pode ser que você esteja achando assim, pô, mas é muito tempo 30 anos. Bom, mas tem gente que fica acreditando no INSS, 30, 35, 40 anos e chega lá no final e não tem nada, né? Porque isso nunca será suficiente. Não acredite nesta conversa fiada do INSS. Não vai dar. É um salário mínimo no máximo. Pô, se a sua vida couber dentro de um salário mínimo no máximo, beleza, pode confiar no INSS. Mas se você não quiser, venha para cá que eu vou te ensinar realmente como você poder criar a sua carteira de investimentos. E aí, você pode estar pensando assim, Prof, mas eu não quero saber só o tempo. Eu quero saber quanto que eu vou investir por mês. Pô, eu quero saber qual que é o resgate depois de X meses. Eu quero saber qual é a taxa para atingir a meta. Então, por isso que eu criei essa planilha, chamei carinhosamente como planilha do milhão. Então, você pode baixar gratuitamente. Já está toda liberada para você mexer, fazer o que você quiser. E para você que não saca muito de Excel, de HP, não precisa se preocupar. É só jogar os dados aí e depois você colocar em prática. Mais importante, tudo que eu te disse antes do início, antes de chegar nessa planilha, é mais importante do que a planilha em si. Legal? E aí, me conta. Você gostou dessa aula? Fez sentido para você? Você evoluiu um pouquinho a sua jornada de excelência no bolso? Se sim, deixa aí o seu like. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho